A vida que nó leva, que nóis tem que sustentar A qualquer hora o momento o pau vai quebrar A noite caiu, tô na pista, não posso dormir Eu defendo a vida do chefe que se encontra aqui Eu queria ser um jogador, mas nasci boladão É que o destino me tornou soldado do gão Então abraça o papo que eu vou te falar Se for chegar perto do mano, o pau vai quebrar As pistolas já tão no beco, o fuzil tão na pista O Red Bull tá na laje pra jogar, tá liga O VP e o TK que mandou falar Manda daqui, não faz quem quer, não pode apertar Então não brota aqui, se bruta vai morrer Mano de bola já falou que aqui nós é CV Mano do B já falou que aqui nós é CV Mano do T.O já falou que aqui nós é CV Mano do Gão mandou comprar, uns AR de moneta Uns parafá, uns AK, uns ponto trinta de esteira Então brota, não faz quem quer, pra tu ver como é cranchar Tem vara, bloca e ajada, passeio e vários AK E o chefe já falou que vinda paga por vida Nós vai vingar o menor que era nosso relíquio E aí dos alemão, é melhor para a diversa Que se o Gão mandar, a tropa tá com a granada Já saiu o noticiário, já passou na televisão Que o terror do alemão, tu sabe, é a tropa do dão Já saiu o noticiário, já passou na televisão Que o terror do alemão, tu sabe, é a tropa do dão Que o terror do alemão, tu sabe, é a tropa do dão Ai amiga, União dos Bravos só tem novinho boi, todos Estão aqui O Red Bull, cada laje, faz o batalha O VT e o TK que mandou falar Manda daqui, não faz quem quer, não pode apertar Então não brota aqui, se bruta vai morrer Mano de bala, já falou que aqui nós é CV Mano do D, já falou que aqui nós é CV Mano do D, já falou que aqui nós é CV Mano do Gão, mandou contar Os ARs de moneta, uns parafá, uns AK Umas ponto, trinta de esteira Então brota, não faz quem quer Pra tu ver como é que nós tá Tem vara, glock e ajada, parceiro e vários AK E o Chevy já falou, que vida paga por vida Nós vai vingar o menor, que era nosso relíquio E a E dos Alemão, é melhor barra de graça Que se o Gão mandar, a tropa tá com a Granada Já saiu o noticiário, já passou da televisão Que o terror do Alemão, tu sabe é a tropa do Gão Já saiu o noticiário, já passou da televisão Que o terror do Alemão, tu sabe é a tropa do Gão Que o terror dos Alemão, tu sabe é a tropa do Gão